Oi, Geminianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, hein, Gêmeos? Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Gêmeos é uma leitura bônus, tá? Então, está sendo lançada outra leitura para vocês hoje também, que é a leitura semanal. Então, quando acabar essa aqui, você vai lá ver a outra leitura, tá bom? Pode ser que não seja para você, nem toda leitura ela vai ressoar, tá? Tem que estar ciente disso, sempre veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastal para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastal. Eita, tem que pular isso aqui. Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá, gente? Tem live, tá? Live para leitura de pessoas. Se você quer fazer uma leitura só para você, aparece na live. Você pode fazer uma leitura só para você por R$20,00 ou R$24,00. Daqui a pouco quem tem. Uma e meia, duas horas. Só olhar a aba de comunidade que vai estar lá. Roxinol. Vagalume. Vagalume. Lagunfai com pavão. O que que esse vagalume está com um fai-fly aqui? Quer dizer, vagalume é fai-fly. O que que esse roxinol está com um fai-fly aqui? Tá, assim, já entendi. Olha, gêmeos. Aqui, eu vou falar que é uma mulher a leitura inteira, porque a maioria de vocês é uma mulher mesmo, mas pode ser um homem, tá? Bote na sua realidade aí. Eu estou sentindo que tem alguma pessoa aqui que você admirava, tá? Que essa pessoa está se mostrando bem gostinha aqui, muito gostinha aqui, tá? E você está começando a se afastar dessa pessoa. Aqui pode até ser uma pessoa, literalmente, que você admirava. Tá? Que você está vendo que essa pessoa não é tão boazinha quanto parece ser, tá? Não é uma pessoa que... Eu estou sentindo uma decepção com alguém aqui. Uma decepção muito grande. Tá? Eu estou sentindo até uma energia de uma pessoa que sabe que fez M, sabe que não deveria ter feito alguma coisa e tal. Está tentando se aproximar de você para poder se redimir, mas sem se eximir da culpa. É isso que eu estou sentindo aqui. Gente, é muito complicado explicar a situação que eu estou vendo aqui. E você está percebendo que essa pessoa já tem uma certa falsidade. Eu estou pensando em uma situação aqui na minha cabeça que, infelizmente, eu não posso falar. Essa pessoa não é tão fofinha quanto você parecia ser, não. Tá? É como se uma... Aqui, até nos bastidores, você sente que uma pessoa até compete com você. Compete com você. Só que é competir para você. Eu quero te ganhar, sim. Então, aqui, de repente, uma pessoa tentando se aproximar de você para poder obter a informação de você. Para saber como é que pode te vencer de uma forma melhor. Pode te... Então, essa coisa de querer amizadezinha com você é para saber como é que pode te ganhar melhor. Como é que pode passar na tua frente. Então, a melhor forma dessa pessoa fazer isso é o quê? Fazer uma amizade com você. Você já está intuindo que tem uma coisa estranha. Então, você já está se afastando. Então, aqui tem uma leve decepção aqui, tá? Essa carta fala de andar devagar. Algum de vocês, isso vai acontecer ainda. Algum de vocês, isso já aconteceu. Essa carta fala de coisas mal resolvidas do passado. Então, aqui tem uma competição. Essa pessoa, você sente que essa pessoa quer se vingar de você de alguma forma. Eu quero superar você. Então, eu vou ficar forçando, eu vou ficar fingindo que eu sou tua amiga para saber acima de você. Para ter você sempre ali no controle. Se a pessoa quer perguntar sobre a tua vida, o que você vai fazer, como é que vai fazer assim? É, aqui tem uma coisa aqui de... Não é uma pessoa que está sendo muito honesta com você mesmo, não. Essa pessoa finge que goste de você. Essa pessoa não gosta de você. Essa pessoa tem raiva de você, inclusive. Essa carta fala de raiva também, tá? Ela tem raiva. É uma maioria de vocês, é uma mulher. É uma pessoa que gosta muito de chamar atenção. Essa carta fala, é uma pessoa espalhafatosa, inclusive. Gosta de ser o centro das atenções. Gosta muito. Gosta de ser melhor em tudo. Não sei se essa pessoa viu em você um potencial para superar essa pessoa. Aqui, muito de você é coisa de trabalho, dentro do seu trabalho. Ou uma competição mesmo, seja lá qual for. Pode ser dentro da tua família. Essa pessoa quer parecer mais que você. Como ela está vendo que você está parecendo mais que ela aqui, quer criar um jeito de criar amizade com você, para grudar em você, para poder te manipular, para poder seguir teu espaço, saber o que você quer fazer. Nossa, que... Gente, pode ser simplesmente uma amizade mesmo. Não é uma coisa legal. E você já está vendo essa maldade aqui. Tem uma percepção, tá? Fala desse urso aqui para mim. Na carta do leão, você está decidida a não dar mais chance para essa pessoa. Eu não estou sentindo, Gêmeos, que você simplesmente vai parar. Não, você não vai fazer nada. Você não vai dar mais aquela confiança. Eu vou continuar falando com essa pessoa, mas eu não vou mais falar mais da minha vida, do que eu quero fazer, dos meus planos. Eu não vou falar mais nada. Aqui tem uma decisão já. A carta fala de andar na dificuldade. Agora dá a energia dessa pessoa aqui para mim. Aqui tem um grande poder, tá, Leão? Tem um grande poder. Tem um grande poder. A carta do povo fala, é uma pessoa que te agarra com todos esses tentáculos aqui, gente. Essa carta é de alimento água. O alimento água fala de emoção. Você mexe com o emocional dessa pessoa. Se a pessoa quer te ganhar... Mas, assim, gente, você querer ter aquela ambição de querer... Eu quero passar aquela pessoa de uma forma honesta. Eu sou humilde, mas eu quero ganhar aquela pessoa. Não tem problema nenhum. Se for, por exemplo, lá, uma competição. Só que aqui tem uma pessoa que quer que você se ferre mesmo. Eu quero que você saia do meu caminho. Eu queria que você saísse do meu caminho. ou pessoa? A minha amizade é falsa. Ai, que péssima, gente. Um diabo. Quem é novo no meu canal? O Murceco tem energia da carta do diabo. A carta fala de excitação, de nervosismo. Estela de Mar faz uma... Algum de vocês são pessoas até públicas, tá? Pessoas famosas. A cara faz uma pessoa famosa. Estatus. Como assim você passou na minha frente? Quem é você? É que, claramente, você está numa situação aqui, gêmea, que você está passando na frente dessa pessoa. Mas, por merecimento. Diabo. Tem uma maldade nessa pessoa, sim. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Vou até deixar aqui, ó. Essa carta fala de nervosismo. Eu preciso saber o que gêmeos quer fazer. Eu tenho que saber o que gêmeos quer fazer para eu passar na frente de gêmeos, gente. Assim, péssimo. Vamos ver aqui com o oráculo das deusas. Eu estou sentindo a sua decepção com essa pessoa. Essa pessoa mostrou esse lado há pouco tempo, tá, ô gêmeos? Mostrou há pouco tempo. O que você estava convivendo com essa pessoa de perto? Limites. É óbvio. Limites. Botando limite aqui. Ame você mesmo bastante para dizer não para outras pessoas que demandam o seu tempo e sua energia. É uma pessoa que fica perguntando o que você vai fazer. Como é que você vai fazer isso? E aí, como é que é? Porque ela quer ter informação, porque ela quer passar na tua frente. Só que essa pessoa não começou a fazer isso de cara. Ela criou amizade, tentou criar uma confiança por cima de você para poder obter essa informação, para você soltar. Só que você percebeu que tem uma maldade aqui. Limite. Você colocando limite. Boundaries. Fala de limite. Ai, meu Deus do céu. Péssima. Florescendo. Você já começou. Então, tenha paciência com você mesmo que o processo não desiste. Continue em frente aí no seu projeto, na sua ideia, nesse teu trabalho, nessa competição, seja lá o que for. Você vai andar vagar muito mais essa pessoa ainda. O universo entra no subconsciente. Todo mundo percebe. Todo mundo está pensando. O universo entrou na cabeça dessa pessoa. Sacê. Acabei de falar. Meu Deus do céu, gêmeos. Acabei de falar. Sacê adotida fala de subconsciente. Quando o universo entra na cabeça dessa pessoa. Por isso que estão te dando essa informação, essa leitura aqui. Ele sabe. O universo sabe as reais intenções dessa pessoa. Aqui é uma confirmação do que você já está intuindo. Essa capa de intuição. Você já está intuindo. O de vocês é uma competição. É uma competição. A força fala de você se segurar. Então, aqui, você percebendo que essa pessoa querendo colher a informação de você, você está se segurando. Não vou falar. Vou tratar bem, mas eu não vou falar. Aqui, claramente, você trata bem essa pessoa. E continue tratando mesmo. É para tratar bem ela. Mas não vou soltar. Vou me segurar. A força fala de se segurar. Está vendo que ela está controlando esse cara aqui? Aqui embaixo de você. Ah, imperatriz. Você é uma pessoa linda. A maioria de vocês são mulher. Não pode ser homem. Imperatriz é uma pessoa que chama atenção. Imperatriz é uma pessoa linda, honesta, empata, cheia de valores, independente. É que tem uma independência da tua parte. Tá, gente? Não só fala de sucesso. Sucesso. Aqui tem você que está passando na frente dessa pessoa. Essa pessoa não admite. Quem é você para passar na minha frente? Você pensa que você é quem? Quem? Erofante fala de comprometimento. Está vendo? Aqui, união. Quero fazer a união com você. É uma falsidade do caramba. Uma grande falsidade aqui. Gente, embaralho antes. Sete de espada no fundo baralho. Dois de ouro querendo aparecer, gente. Isso é maravilhoso. Gêmeo, saia de espada, fala de sabotagem, de mentira, mal-caratismo, traição. Dois de ouro fala de manipulação. Está vendo que forçou para sair assim, gente? Tem gente que fala triste. Não, é uma pessoa que está triste, porque você está passando na frente. Acala que a gente fica triste, a pessoa, às vezes. Mas aqui tem uma coisa que eu quero que você se ferre. Então não manipula as pessoas. Não força a amizade para colher informação. Isso é falsidade, mas... Vamos lá. Gente, vou dar uma pausa daqui a pouco aqui, que vai ter... Estou vendo Olimpíada o dia inteiro. O dia inteiro. Eu amo Olimpíada. Eu estou triste que a quarta-feira está quase acabando. Fico o dia inteiro vendo. Então se der uma pausa, aí você já sabe. Força. O louco é uma nova jornada. Então é uma pessoa que você já conhece, já tem um tempo. O louco fala de você, de uma nova jornada, apagar o passado e o começo de zero. De uma situação de muito tempo. O bitão é uma pessoa que você não conheceu ontem, não. É uma pessoa que você conhece há muito tempo, já. Louco é uma nova jornada. Até da forma de pensar sobre essa pessoa. Eremita fala de ficar sozinha, ficar bem sozinha. Acho que o Brasileiro vai tirar aqui um... Espera aí, rapidinho, gente. Vou dar uma pausa aqui. Volta e meia, eu dou pausa para ver na Olimpíada. Eremita fala de uma pessoa sozinha, mas bem sozinha. E o Eremita também fala de sabedoria. Então a melhor forma de fazer, lidar com essa situação, é exatamente o que você está fazendo. Continuar falando com essa pessoa, só que não falar dos seus planos com essa pessoa. Deixa ela morder, como é? Beijar o cotovelo, é problema dela. Vamos lá. O Mago pode materializar o que você quer no plano físico, com a força de novo. Está vendo? É isso aí, gente. O Mago fala você materializar. Mago, está vendo aqui no baralho? Ele tem essa bancada aqui, cheia de ferramentas para ele fazer o que ele quer. Então aqui é quando você tem o controle da sua própria vida. Porque você pode materializar no plano físico o que já está acordado nos céus. Só que eu não vou falar o que eu vou fazer. Força faz o controle de novo. Está vendo? Só tem arcano maior aqui. Quando sai arcano maior, gente, são lições do universo. Aqui tem coisas importantes para aprender. Oito de copas com a rainha de espada, rainha de espada, rainha da comunicação. Oito de copas, você dando as costas. Você vai se afastar dessa pessoa aos poucos. E essa pessoa vai perceber. Aqui você se afastando de conversar com essa pessoa. Aqui é uma pessoa que fica puxando assunto, te procurando no zap, de repente. Tem, você já está... Gente, está me dando até uma agonia essa alergia aqui, sabe? Hoje é porque eu estou entendendo muito bem o que você está sentindo. Essa intuição de maldade aqui, de interesse oculto aqui. A pessoa não aproxima de você porque gosta de você. Não, porque quer te ferrar. Cavaleiro de copa, oferecimento de amor. Ai, linda. Nossa, você é linda, gente. Nossa, você foi demais. Você é linda. Nossa, eu torço muito por você. Mentira! É mentira, gente. Dá dor que você se ferre. Dá dor que você se ferre. É triste, viu? Rei de ouro com o cavaleiro de copas. Esse é o rei de ouro com o cavaleiro de copas. Tem esperança para ela de ficar em paz. Tem gente perto de você que é bem mais confiável com essa pessoa. A lua. Sol. A torre. Gente, saiu sozinho. Desculpa o berro. Ô, gêmeos, você é muito protegido, gente. O que essa carta fala nesse baralho? Sucesso, a torre em cima. É uma pessoa que quer acabar com o teu sucesso. Quer desmoronar esse sucesso. No meio. É mais dessa pessoa. Essa pessoa quer colher a informação de você para saber como é que pode te ganhar. Uma forma de... Eu vou botar isso no... Nossa, dá licença. Dá uma pausa. Eu tenho que dar pausa para copiar esse título porque eu vou esquecer. Competição velada. Força uma amizade para saber como pode passar na sua frente. É isso que essa pessoa faz. Entendeu? Saber as suas coordenadas. Como é que você vai fazer tal coisa? Como é que não sei o que, não sei o que... É uma competição aqui. Sete copas faz uma pessoa perdida. Essa pessoa já está percebendo que você não está dando mais ideia. Você vai mudar o comportamento com essa pessoa. Sete copas, essa pessoa não está entendendo porque que gêmeos não está falando mais comigo direito. Não está me dando mais bola. Por que será? Por que será, gente? Por que será? Por que será, né, gêmeos? Deixa eu ajeitar aqui meu... Por que será, né? Gêmeos, eu estou adorando a tua leitura. Olha, esse aqui é o Eurofante. Nesse baralho tem uma pessoa aqui falando yoga. Totalmente zen aqui. Você sabe que você é F-O-D-A. Você sabe. Aqui você ganhou uma situação por merecimento. As de copa com seio de espada. Aqui você não gostando mais dessa pessoa. Tem uma decepção aqui, tá? Porque você gostava dessa pessoa. As de copa com seio de espada. As de copa é amor. Seio de espada é você dando as costas e indo embora. Não gosto mais dessa pessoa. Minha admiração foi por água abaixo. Cavaleiro de espada faz de um corte seco. Rei de espada com seio de ouro. Aqui querendo colher informação. Aqui a rainha de espada com rei de espada. Aqui pode ser dois homens ou duas mulheres. Ou uma mulher ou um homem, tá? Essa carta faz de colheita. Então, aqui são duas pessoas conversando pra colher informação. Essa pessoa querendo colher informação. Não é amizade porque gosta de você. Porque eu gosto da tua companhia, sabe? Não tem nada genuíno aqui. Pagem de ouro com a sacerdote. Caraca, caraca. Pagem de ouro fala de projetos que eu quero botar pra frente. Só que tá no campo das ideias ainda. Só uma ideia. Essa acedotisa fala de coisas ocultas que estão só na minha cabeça. Essa aqui vem confirmar a leitura inteira, gêmeos. Confirmando pra você que é a melhor coisa. Você tem que fazer isso mesmo. Não fala nada pra essa pessoa, dos seus projetos que você quer fazer. Da forma que você quer fazer. Não fala. Meu Deus do céu. Adoro. Eu adoro essa energia. Pagem de ouro fala de citação. O Papa. O Papa fala de comprometimento também. Essa pessoa é minha melhor amiga. Vai finalizar o tarot aqui? O julgamento é a hora da verdade. O julgamento é o outro arcano maior. Ela fala que você vê realmente a face dessa pessoa. Então, aqui é uma coisa que você não faria. Porque tem uma coisa aqui de um certo mal-caratismo mesmo. Tô falando que é uma pessoa ruim, mas é a vibração do diabo. Ainda mais com a estrela do Marco. que fala que é uma pessoa que quer ficar no topo. Adoro. Olha se eles estão sendo as atenções. Tá? O julgamento é você ver a verdade. Entendeu? Sol com a estrela. Sol fala de sucesso. Sucesso. Duas vezes. Nossa. Estrela fala de cura, de esperança. A pessoa tem esperança de voltar ao topo. Você tá no topo. No momento, você que está no topo. Pra essa pessoa. Amor, finalizações. Tente enterrar aqui. Quatro de ouro, nove de copas com rei de paus. Ah, deixa eu ver. Que mordo. Como é que fala? Que mordo cotovelo. Sei lá. Quatro de ouro, a pessoa fechada. Nove de copas de comemoração. Vai curtir a sua vitória aí. Sei lá o que aconteceu. Você ganhou alguma coisa agora. Vai ganhar. E de paus é o rei da ação. Pode ser a mulher. Tá? Vai comemorar. Vai. Deixa a pessoa pra lá. E tem uma decepção mesmo aqui da tua parte. A morte com cinco de paus. É a carta da competição. Concorrência. Com a morte em cima simboliza que você tá passando por cima dessa pessoa de uma forma honesta. Não é passar por cima de... Você ganhou alguma coisa por merecimento. Você acabou com uma concorrência aqui. De uma forma leal. Porque você foi melhor. Seja lá o que for. Que possui dentro do teu trabalho. Seja lá o que que é. Que lindo, hein? Dez de completude emocional. Ô, Gêmeos. Curta suas glórias aí. Vai. Deixa essa pessoa pra lá. Deixa essa... Que modo cotovelo. É assim que fala modo cotovelo? Beijo cotovelo? Isso. Eu vou tirar o Crystal Intentions aqui. E também vou tirar o... Acho que eu vou tirar antes desses trais. Eu não vou tirar não. Só vou tirar esse aqui só. Isso aqui já tá muito bom. Não, eu vou tirar antes desses trais também. Fique aí. Ah, não. Eu quero uma carta só. Universo. Só quero dois. Que leitura, hein, Gêmeos. Gostei. Gostei. Depois você me fala nos comentários. Esquirem duas cartas. Tem uma... Tá vendo? Nada é por acaso. Por que que tá sendo duas cartas? Parceria. É uma pessoa que quer forçar uma parceria com você. Dois é parceria. Trinta e seis. Eu acho que é trinta e seis. Pera aí. Obsidiana Negra. Algum de vocês são negros, são pretinhas. Pretinhos e pretinhas aqui. Lindo. Brasil. Por que que eu tô falando Brasil, gente? Porque eu lembrei de uma situação... A preta no topo. Isso aí. Gostei. Preste atenção. Lindo, linda, linda, linda energia. Eu preste atenção ao que está acontecendo ao meu redor e dentro de mim estou atento. Tá? Libere pensamentos negativos. Mantenha atenção no momento presente. Vai curtir suas glórias. Vai aumentar a consciência situacional. Melhorar pensamentos e ações responsáveis. Daqui tem um novo entendimento sobre tudo o que está acontecendo. Sete. Não sei nem se eu vou tirar eles desses trágicos. Nem precisa. Topaz o dourado. Avanço com alegria e entusiasmo. Eu vejo meu caminho brilhando diante de mim. Visualizo o propósito de vida. Amplie a alegria e bem-aventurança. Melhorar a capacidade de falar. Cultiva a facilidade. Processe tudo o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Exatamente o que você está fazendo aqui. Uma nova visão sobre essa situação. Aqui tem um merecimento. Eu não sei o que você está fazendo, Gêmeo. Que tem um merecimento muito grande que você está passando ou vai passar agora. Você mereceu. O universo adora você. Eles adoram você. Tem um sucesso aqui. Tá? Um sucesso. Aproveite essa fase aí que você está para ganhar. Algo de vocês vai acontecer ainda. Aproveita porque você merece. E vai vir muito mais aí. Essa é a pessoa que morda o cotovelo. Deixe nos comentários a tirar a situação de vocês. Eu estou super curiosa. Algum de vocês pode até ter uma fama aqui. Pode criar um perfil só para comentar aqui, gente. Não tem problema não. Pode aparecer na live daqui a pouquinho para leituras pessoais. Essa carta fala de sucesso. Daqui a pouco tem live. Se quiser fazer uma leitura só para comigo. Uma leitura só para você. Se aparecer na live está na aba de comunidade. Amanhã também tem. Está a duas horas ou uma e meia. E de repente sai isso aqui. Pode confirmar. Quero saber. Deixa nos comentários. Veja a outra leitura também. Tá, gente? Beijo. Beijo.